Olá, galera do canal, tudo bem? Beleza? Aqui é a Simone. Aqui é o Fabrício Frigini. Mais um vídeo hoje falando sobre o que, o que, o que... Dicas de leitura. Isso. E o livro de hoje é sobre... Mente. Mente extraordinária, de Alberto Deuizola, eu acho que é isso, não é o nome do cara, não sei. Alberto... Deuizola. Deuizola, Deuizola. O cara é o bambambam, ele é formado em psicologia, é coach como a gente, sabia, Simone? Só que ele é um meta-atleta, já ouviu falar do tal do meta-atleta? É um atleta da mente, ele conseguiu gravar 289 cartas do baralho em uma hora. E outra meta que ele conseguiu bater, é gravar 280 dígitos e também em uma hora, participou do campeonato mundial no Bahrein, entre outras coisitas mais. É o homem memória brasileiro, gente, tem, tipo assim, não é pouca coisa não, viu? É escritor, palestrante, coach, graduado em psicologia e mestre em filosofia do direito. Ambos pela UFMG. Foi o primeiro brasileiro a participar do campeonato mundial de memória, não sei falar esse nome aqui. Bahrein. Bahrein, no Golfo Pérsico. Pérsico? Pérsico. No Golfo Pérsico, onde divulgou e representou o trabalho intelectual do Brasil. Além disso, o campeão brasileiro já quebrou dois recordes latino-americanos. Memorizou 289 cartas de baralho em uma hora e 280 dígitos também em uma hora. Gente, eu não consigo nem decorar direito o telefone do Fabrício. Cara, é só isso aqui. Ah, eu preciso desse livro. Conte sobre esse livro. O que tem neste livro? Tem várias coisas. Ele conta um pouquinho da história da Gillette, que é a fabricante mundial de lâmina, de barbear. Também comenta sobre o post-is. É, post-is, post-is. Aqueles papelzinhos de cola na parede. Pra lembrar. Fala um lembretezinho. Um lembretezinho. Entre outras coisas. Vamos começar com o comportamento imitado pelo hábito que ele fala nesse livro? Ah. Dá um exemplo. Eu tenho o costume de cruzar o braço, o braço esquerdo por cima do direito. Se eu fizer o contrário, eu vou me sentir o quê? Incomodado. Tenta fazer, como você cruza normalmente. Eu já fico assim. Bora, troca o braço. Você sentiu? Eu não tenho ideia pra onde que vai. É um comportamento imitado pelo hábito. Outro exemplo. O pai de Maria teve cinco filhas. Zaza, Zezé, Zizi, Zozó e qual é a quinta filha dele? Zuzu. Não, Maria. Mas meu pai do céu. Zaza, Zezé, Zizi, Zozó, Zuzu. Não, a Maria. O pai de Maria teve cinco filhas. Tá certo, tá certo. Olha como é que a gente fala sem pensar. E ele também comenta sobre uma dinâmica, onde vai selecionar sete pessoas, sendo que uma vai ser a coordenadora. Durante trinta minutos, esse grupinho de seis pessoas tem que criar várias ideias. E o que ele pensar tem que botar no papel. E essa coordenadora, depois desses trinta minutos, vai escolher as três piores desse grupo. Pra trabalhar dentro da empresa. Aí vai devolver pro grupo, ele vai escolher as três piores. E o grupo vai escolher a pior de todas. Pra elas lançarem. Que das piores ideias, os melhores negócios. Saber disso? Eu ia te perguntar. Por que as piores, não as melhores? Porque geralmente a gente vai escolher e selecionar as melhores ideias, pra poder escolher uma e colocar em prática. Agora as piores? As piores. Vou até contar um pouquinho da Gillette. A Gillette, a marca mundialmente, a Gillette ficou famosa por quê? Antigamente a Navalny fazia só com a ponta da lâmina. Aí o cara teve a ideia de criar o quê? Uma lâmina bem baratinha e descartável. Fez a barba, joga fora. Aí o que aconteceu? Juntou com o outro metalúrgico. E tentou passar essa ideia pras empresas. Só que o pessoal não se interessou. E ele, depois de um tempo, foi criando, criando. Até conseguir a forma de descobrir da lâmina. Essa lâmina descartável. E começou a vender em 1903. Aí deu o boom da Segunda Guerra. E deu o boom da Primeira Guerra Mundial. Onde o exército americano fez uma encomenda gigante da marca. Gillette, pra quê? Aí surgiu a lâmina descartável. Aí depois, na década de 70, eles criaram o quê? Ele era modernizado na lâmina. Criou com duas lâmina, prestou barba. E em 91, surgiu o quê? Aquela marquezinha. Mais chique. O Gillette Censor. Foi daí. Das piores ideias. Quem olhava assim na época. Ah, uma lâmina descartável. Que troço de doido. A navalha só na pontinha da lâmina fazia a barba toda. Aí queria o quê? Ganharam em quê? Em quantidade. Não queria? Não pensou no valor. Ganharam na quantidade. Ah, entendi, entendi. E no final do livro, ele conta a história da galinha. Vocês sabem da história da galinha? A galinha? Eu já ouvi algumas coisas sobre a galinha. A galinha queria ser águia? Alguma coisa assim? Não. Eu achava que era águia? Eu fui criada como águia? Não, não. Essa não. Ah, é outra? É outra. Ah, então conte. Conte-me. Tinha um galinheiro, uma galinha que era meio assim, enfrentava o dono, né? E acabou o comportamento dela, estava encorajando as outras também a se revelarem. Aí o dono da fazenda ficou puto da vida, marrou a galinha no bambu e tinha um barbante de dois metros. E a galinha só andava naqueles dois metros. Depois, naquele circo de dois metros. Aí depois de um tempo, ele ficou com pena. Aí cortou o barbante para ela andar e sair daquele mundinho dela. Só que ela perdeu o quê? A coragem. Ela não saiu daquele círculo mais. Ela ficou naquela zona de conforto. O que aconteceu? Ela acabou morrendo naquele local. Ela não saiu para... Ela ficou com medo de enfrentar o mundo por causa disso. Moral da história. Agora, quantos de nós, quantas vezes já fizeram isso conosco? Já nos colocaram com a cordinha lá para que a gente fique só naquele espaço, naquele círculo e para que a gente não saia dali. E quantas vezes alguém já chegou, já cortou essa cordinha falando, boa, vai para longe, vai para outro ponto, você tem potencial, você tem condição. Esse lugar não é aqui, você consegue ir muito mais longe. Mas a nossa mentalidade, o nosso olhar está tão acostumado naquele ambiente que a gente não consegue enxergar as oportunidades que existem no acordo. Não é verdade? É isso aí. Então, esse livrinho aqui é fininho, pequenininho, rapidinho para ler. Para você ter ideia, é um livro tão... E ele é tão baratinho, é R$10, pessoal. Gente, ele é mais fino que o nosso livro. Esse aqui é mais fino. Esse aqui são os nossos livros. Ele é mais fininho que esse aqui. Que os nossos livros. Para você ter ideia, só vou botar, olha a diferença de um para o outro. O preto é o nosso. Olha como ele é bem mais fino. Então, rapidinho você consegue ler. E olha que legal. Ele é ideal para você que é coach também, para você que é professor, para você que é fisioterapeuta também como nós. Porque a gente não só reabilita o físico, faz a repetição de exercícios, mas a gente trabalha também aqui o cognitivo. Então, tem ferramentas sem exercícios, tem mais aprendizado, métodos para a gente aplicar também na fisioterapia também. Ok? Do coach principalmente na fisioterapia. Para você que é professor, para você que gosta de exercitar, que precisa ter concentração, memória, todo mundo precisa exercitar a memória, porque uma hora ou outra ela vai diminuir. Se a gente fica só dando o mesmo círculo, a gente não consegue absorver coisas novas. Então, fica a dica para você de leitura de livros. Esse livro, Mentes Extraordinárias. Vamos ver. Vou ver se consigo o link. Qualquer coisa, dá uma olhadinha abaixo aqui para você achar o link e adquirir esse livro também. Beleza? E se você quer o nosso livrinho também, vou deixar aqui embaixo o link para você adquirir o nosso e-book, que está no site da Amazon. Ok? Tanto eu vou ser o dinheiro, como deixe de ser escravo do dinheiro. Combinado? Então, tá. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!